Parceria entre a CPLA e a Quitare apresenta soluções tecnológicas que podem ajudar no aumento da produtividade no setor leiteiro. Durante a Expo Bacia Leiteira 2022, o Pavilhão da Tecnologia da Produção Leiteira trouxe soluções para o aumento de produtividade dos animais. A Expo Bacia Leiteira, 39ª edição, Expo Bacia Leiteira 2022, com sucesso, com muita inovação, muita tecnologia e tudo nasceu a partir dessa parceria. Estou encontrando aqui Marcel, Aldemar, pessoal, tudo bom? Licença aqui. Hectare e CPLA e Rolomax, mais leite. A história é o seguinte, a CPLA abriu aqui a UBL, um sonho de mais de 10 anos, unidade de beneficiamento de leite. O pessoal precisa de mais leite. O Aldemar é produtor de leite tradicional, produtor de leite aqui na região. Não quer tomar leite dos pequenos laticínios, não quer tomar leite dos médios nem dos grandes. Foi buscar uma solução para os E9, vamos ter mais leite aqui para não brigar com ninguém, porque não veio para brigar. E aí juntou com o Marcel, assim mais ou menos o papo? Isso mesmo, Edvaldo. A CPLA, como você bem falou, ela tem esse papel fundamental, né? De fazer com que a cadeia produtiva evolua. O seu cooperado crescer com a sua produção, aumentar o seu resultado. Então, essa parceria com a Hectare foi fundamental. A CPLA abriu as portas para essa tecnologia, para receber essa turma empreendedora, que valorizou a nossa região, valorizou o cooperativismo. E está aqui um resultado maravilhoso dessa festa de batalha. Digo a você, Edvaldo, sou aqui de batalha, nasci aqui em batalha. E a maior festa de tecnologia que aconteceu aqui em batalha foi agora, nesse momento aqui em batalha, nesse grande evento do Parque Maia Amaral. A gente pensou realmente nessas duas pontas, Edvaldo, junto com a CPLA. Como fazer mais leite, né? Como produzir mais leite com a mesma capacidade já instalada, sem tirar o volume de ninguém. Então, é produzir naquele mesmo produtor, produzir com qualidade. A fábrica da CPLA tem um potencial incrível, tem uma torre de secagem. Então, a torre de secagem precisa de sólidos, que é a parte, a proteína e a gordura do leite, que vão ser transformados em leite em pó. Isso só se faz com comida de alta qualidade. Então, preocupamos em fazer essa comida de alta qualidade e fazer com consistência. Por que consistência? Foram produzidos aqui no Nordeste mais de 60 mil toneladas de dieta total. Comida essa que nós tivemos a felicidade de conseguir produzir em alta qualidade e produtividade, a um custo muito competitivo. E esse custo competitivo vai permitir ao produtor que ele gaste de R$ 1,25 a R$ 1,50 por litro de leite produzido, deixando no bolso dele esse outro R$ 1,00 que tem que existir para que ele pague as outras despesas da atividade e sobrar um pouco a ele. O produtor fica pequeno e médio, fica muito esquecido. E aí você fala, mas hoje ele tem custo mais barato? Eu te garanto que sim. O custo de produção dele está mais barato. Só que ele não produz tanto com esse custo. Então, a relação que a gente está falando aqui é o seguinte. Não é focar no custo mínimo, e sim no lucro máximo. E nós trouxemos uma receita pronta para o produtor aqui de Alagoas.